Bora começar. Por que 30 dias perdidos, gente? A gente vai ter agora. Tem justificativa, e eu tô falando agora porque é o período, né? A gente vai falar das chances. Hoje já tá na hora, inclusive a gente já tá colocando aqui eleições, que nós estaremos fazendo a eleição aqui de manhã, de tarde e de noite, até a entrega lá do cargo, né? A eleição, com o candidato a ser na rampa, aquela coisa toda. A tradição de eleições é aqui no Brasil do Esporte. Já tem o link, inclusive, da eleição aqui. Você basta clicar nele, curtir, já dá moral pra gente aqui, tá joia? E a gente tá preparando um bocado de coisa, inclusive pra membros e inscritos no canal, tá joia? Sem falar que você vai conversar com a gente vários momentos durante a programação, mas a gente vai responder algumas situações só de membros, tá? Sendo membro. E vai ter, se não tenho dúvida, vai ter aquela doação do superchat, e o Italexando tá acabado, e o Italexando não comeu ainda, e o Italexando, meu filho, vá se descansar. Vai ter isso aí que eu sei que vocês fazem toda vez com a gente aí, o superchat. Eu digo, vou falar nisso, mas tem um superchatzinho aqui, né? Bora? Bora ajudar a gente aí? Volta moral? Galera, vamos lá então. Vamos falar dos 30 dias perdidos, e tem muito a ver com as eleições. Eu não poderia deixar de contar, de reclamar, de exclamar, porque eu sei que é a voz de muita gente aqui que tá conosco nesse Fondia Rubro Negro. Hoje, dia 31 de outubro, amanhã começa um novo mês, novembro. De novembro até... Estão dizendo aí que a média... Pra gente trabalhar, não é que estão dizendo, não é informação, mas a gente trabalha com a média de metade do mês, 15 ou 16. Quinta ou sexta-feira, que é o dia 16. Daqui pra lá, contando que hoje... Digamos, lá de amanhã até a eleição, a gente tem mais ou menos... Mais ou menos não, a gente tem 30, 40 e 5 dias. Gente, 45 dias pra quê ficar esperando a eleição? Aí você diz, não, a galera tem que se preparar, a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo. Claro, pra essa eleição, esqueça. Mas eu tô dando a porrada agora, porque a próxima, velho, a próxima eleição, não há de se admitir, a gente com o calendário apertado, e 45 dias aí fica todo mundo de boa, e aí indo ter apito. Não, cara, não. Não e não. Vamos reclamar, vamos exigir, vamos gritar. Bora falar, entendeu? É levantando uma bandeira dessa que a gente vai. 45 dias, bicho, dá pra fazer tanta coisa. Tudo bem. Agora os jogadores precisam, claro, encontrar chances, né? Por mais difícil que seja, ou quase impossível que seja, e eu vou falar daqui a pouquinho com vocês aqui, ainda vou botar a tabela, vai trabalhar um pouquinho essa ideia aí. Mas a gente tem como, por exemplo, domingo ao jogo, libera essa galera logo, o quanto antes, né? Pra pegar antes. Só que, quem é que fica, quem é que sai, quem é que tá isso, quem é que tá aquilo? Porque enquanto não confirmar nada, é tudo especulação, um ou outro que fez, um ou outro aí que realmente traz, porque tem propriedade pra falar, tem notícias dos corredores, mas nós temos em pauta, em pauta, tirando uma semana, um mês e uma semana. Um mês e uma semana. Porque nessa não dá mais. Por quê? É óbvio, tem algumas chapas que eu sei, porque não é de hoje que eu tô sabendo dos prováveis candidatos, não é de hoje que eu tive contato com pessoas e me pedindo sigilo total, sabendo muita coisa, e não era hora de falar da eleição, né? Hora de falar da eleição agora. Mas tem gente que já vem se planejando. Tem gente aí nesse bolo que a gente tá tendo de candidato que já vem se planejando. Desde o início do ano. Pronto, a chapa de Nelo passou um ano, foi um ano, um ano quebradinho, arredondando, é um ano. Não sei se é certeiro, porque eu nunca sou, não tenho essa, se é certeiro, data, mas aproximadamente um ano. Cara, dá pra planejar, dá pra corrigir o planejamento, dá pra ir, dá pra conversar muito antes com a eleição. Não é uma chapa que tem, que tem chapa, já dito a vocês, olha Alessandro, vou dizer não, vou dizer não, vou dizer não, eu vou perceber, perceber. E chapa aí? E agora? Está fazendo agora? Bora fazer que o esporte não vai subir não. O esporte não vai subir não, vai subir não. Enfim. Inclusive tem uma teoria, tem uma tese de alguns que se o esporte não subisse, não subir, a chapa bota o nome. Até entendo por um lado. Até entendo. Fora o Meron, nunca na história do esporte, uma oposição nunca uma oposição nunca uma oposição eu estou recebendo informações aqui, por isso que eu estou parando aqui, olhando aqui, porque eu pedi incluído para escrever. Tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, tá gente? Vai falar. Notícia com qualidade, enfim. Daqui a pouco a gente fala aqui, inclusive, sem dizer a fonte, é verdade. Mas está falando aqui? Sim. Então, por que não na próxima eleição, o que era para ser já nessa? O que era para ser já nessa? Por que já nessa, Alessandro? Porque, porra, a gente veio de um problema jurídico, de um problema de Conselho Deliberativo, que não teve estatuto aprovado, que não teve isso, uma guerra da bexiga. Aí espera o ano todinho, lá, 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 pronto. Aí é a próxima eleição. A mesma coisa do ano do ano da última eleição, ou das últimas eleições, como que, né? Por que não mudou? Hã? Não, mas é o Campeonato Pernambucano, não é depois a Copa do Brasil, não é a Copa do Nordeste, é o Campeonato Brasileiro, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pronto. Ficou essa história aí. Todo mundo, eu digo a você, todo mundo, inclusive eu, todo mundo tem uma vírgulazinha de Copa aí, nesse latifúrbio do esporte, nesses problemas que a gente está tendo. Todo mundo, desde o voto, a dirigente que entraram, a gente que não conseguiu manter, que não sei o que, que aquilo, para a contratação, não dá para dizer, como eu digo, o GPS está na cabeça de alguém, ufa, esse aqui é o culpado. Não, são vários os culpados, são vários os erros, né? Então, a gente teve o erro das últimas eleições, a última em especial, passamos por cinco, vamos contar o presidente do Conselho Deliberativo como presidente, vamos contar? Confusão pouca, não é bom não, é boa confusão, muita, muita coisa para pagar, muita despesa, muita confusão, barulho, como diz um amigo meu, mas brincadeira à parte, tivemos cinco presidentes para a gente colocar o presidente do Conselho Deliberativo como tal. Ah, na teoria, na prática, pode até ser, mas no estatuto não foi, mas sim, cinco presidentes, vamos lá, não vou brilhar com vocês não, cinco presidentes. Aí deixa o Antônio passar, papapá, próxima eleição, que é importantíssima para a gente dar um status, dar uma adiantada, Conselho Deliberativo, que já poderia ser o Conselho Deliberativo da gestão que está aí atual, não é. Está tudo errado, está tudo, mas deixa, 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 vai passando. Então, prestem atenção, pelo amor de Deus, são 30 dias, mais uma semana, que é essa semana que eu estou sobretaindo aqui, que a gente poderia estar avançadíssimo, avançadíssimo, tendo eleição, a liberação do jogador já vai ser, vai adiantar isso aí, mas poderia ter eleição, já poderia estar com o estatuto direitinho. Então, vocês acham que é assim, é SAF? Assim, não é aí, SAF? Bora, um dia, bota o cidadão, SAF? Não é assim, gente, não é assim, quem está conversando com o SAF, é a questão aí, a gestão atual. Mas outro que venha, vai rodar nessa conversa que já teve, com esses parceiros, possíveis parceiros, ou compradores, ou investidores, e vai rodar com outros também. Que tempo é dinheiro, lembra, não tem essa historinha, a gente não cresce aprendendo que tempo é dinheiro, depois da adolescência, não, que adolescente não está preocupado com isso, não, são outros problemas. Mas depois você complica, 30 anos, você começa a pensar, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, ou os mais, bem antes, mas é por aí o caminho. Então, a gente está perdendo tempo em todos os sentidos, então o esporte está perdendo 30 dias, e não pode aglamar de tempo, não. Me diga um dirigente do esporte, com essa celebra todinha de eleição, que vai, daqui a 30 dias, quem quer, quem é que tem para reclamar? Quem é que pode reclamar? Só a gente, só a gente, porque a gente não está lá dentro, a gente não assina pelo clube, a gente não tem, não é conselheiro, a gente não está lá, mas a gente tem o que o clube precisa, que é a alma do clube, que é a torcida, que é a gente aqui, claro, que traz essas resenhas para o esporte do município, para vocês. Então, estou muito preocupado, mas não é com a eleição, não. Para mim, está de boa. dia 15, dia 20, sei lá o dia que for, 20 não, é antes, Natal, não é? Não foi do dia 20, quem quer saber da eleição? De nada. É Natal, com a presente, estacionamento de chope apertado, gastar dinheiro, pagar a IPVA, já pensar no IPTU, já pensar não sei o quê. Até dia 15 essa eleição. Mas arredondando, a gente tem um mês, e nessa semana, um mês, perdido, perdido. por que quem não fez a chapa ainda, que está organizando, agora, esse não merece concorrer, não. Esse não merece vitrine. É tanto que não merece, que eu vou ficar ligado nisso aqui. Porque é um desserviço, a gente propagar incompetência. Tá? Uma empresa de comunicação? A gente vai. Mas a gente vai colocar, na medida do possível, com responsabilidade. Oba, oba, candidato. Aí, daqui a pouco, cede para outro, porque o outro, que não sei o quê, a gente já sabe, né? Como é essa história. E não vamos dar nada para isso. Não vamos dar visibilidade para isso. Em outro canal, você acha isso aí. Acha qualquer coisa em outro canal aí. Mas aquilo que é responsabilidade aqui tem, CPF, CNPJ, tem tudinho. Então, não dá para a gente ir com responsabilidade. Então, fica aqui o que eu acho que é a grande maioria do torcedor rubro-negro, a grande preocupação do torcedor rubro-negro. Se você não está pensando nisso, você não está pensando nisso? Pense. Porque é um mês que a gente podia ganhar mais para frente, a gente já poderia estar adiantando, aí o Conselho Deliberativo, aí já vê a atualização dele, que tem que atualizar ele também. O Conselho Deliberativo, o próximo, vai ter que fazer atualização para virar uma safra. E depois, a resenha da safra. Não é assim, não. Janeiro, fevereiro, a rede é safra, vamos lá. Não, o Bahia está aí, velho. Ó, ninguém nem falava, anotou tudo junto, um diretor falando um negócio ali, que teve uma reunião, que eu estava falando, vai ter uma safra para o Bahia. Não é assim, não. Não se faz futebol organizado, planejado assim, não. Não. elegei agora e o resultado saí no outro dia. Não. Não, não. E menina que não. Todo mundo que está aqui é adulto. Pelo amor de Deus. Pode até começar uma fala errada aí. Todo mundo diz, ah, todo dia a gente sai, pode ser a vítima do dia, mas é por aí. Então, estou preocupadíssimo no tempo que a gente está perdendo. Estou preocupado com o Campanha Brasileiro, claro que estou. Se for acontecer, oba, vamos lá, beleza, aí encaixa como uma luva. Mas a gente vai ficar na primeira divisão com cabeça de segunda divisão. Isso está a terceira. Porque o esporte é um time de primeira divisão e é um clube de massa, de torcida, de tudo, tudo um clube de primeira divisão. Mas tem, eu diria assim, não estou falando da atual, não estou falando no geral. Até hoje, gestões, se você for ver, para se manter na primeira divisão, para se manter é porque você não tem gestões de primeira divisão. Gestão de primeira divisão não é estar lá é lutar para conquistar o que tem de melhor nessa primeira divisão. Vou ser chato, o Paranaense é um exemplo, grande exemplo. Vou ver a opinião de vocês aqui, inclusive, inclusive, eu estou errado, mas eu estou aqui. Eu acho que 99,1% aqui do torcedor eu escuto no dia a dia, eu vejo no dia a dia, eu vejo as pessoas privilegiadas e vou analisando tudo. Graças a Deus eu tenho essa contextualização. Então, é uma coisa que está me tirando um pouco do sono porque eu já estou pensando, eu penso em tudo, gente. A eleição, a eleição que a gente está aqui agora, o link não está aí, eleições, esportes, dá uma curtida nele já, espalhe para a galera porque aqui é pau, você vai perto, vai fazer uma melhor do que a gente já fez, as reais que a gente já fez. Não é por nada que nós fizemos aqui, a primeira reunião do Conselho Deliberativo, nos cento e poucos de esportes, está aqui, eu vou morrer e vamos dizer assim, foi no canal Neoproteco Esporte que fizeram, será que eu não? Permitido ao vivo para o torcedor, aqui, aqui já fez nota oficial para o esporte, esse que vos fala aqui, saiu aqui Neoproteco Esporte, o site da Neoproteco Esporte, então, bicho, a história é pau, se foi bem, essa eleição vai ser para torar, e já está planejada, não é agora não, com 15 dias não, eu já venho dizendo aqui, desde janeiro, eu já estava com ela planejada na minha cabeça, quem vai, como vai, faz isso, faz aquilo, que é plano A, B e C, que já trabalhou comigo aqui, sabe, e sabe, o plano D eu faço, entendeu, tudo que vai por aqui, só ter certeza, tem quatro planos, tem três planos, tem um mínimo, dois planos, entendeu, tem que ser assim, tem que ser com esse suor aqui, eu faço uma suor com a agressiva, estou assento, preocupado, dá uma coisa errada aqui, eu estou sozinho ali, vai me estressa, tudo bem, porque a cozinha é calca, entendeu, porque o esporte não pode ser administrado assim, com essa estrutura que eu estou aqui, porra, eu faço teste demais, então a gente tem que pensar assim, exigir assim, cobrar assim, e o torcedor também tem que cobrar, é por nada que chama a gente de chato, entendeu, mas é um chato com uma conotação de, não, mas chato, mas um chato com o ser mesmo, ser inteligente, não pode jogar copo no gramado, não pode invadir gramado, achando que porrada, e vai com as pessoas, eu sou macho, eu sou macho, e, 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 entendendo o que eu estou dizendo, então a gente tem, para exigir, a gente tem que lidar também, e para cobrar, tem que dar o exemplo, não é, não foi uma torcida jovem que fez merda, não, e fez merda também, principalmente, foi sócio, eu estava lá e vi, ninguém me contou, não estava vendo na tela da televisão, entendesse, então, porra, todo mundo tem um problema aqui, todo mundo sabe, a consequência está aqui, está, eu gostei, joguei um copinho, ei, o copinho não vai nada demais, mas vai lá, a gente pegou só um exemplo, as imagens por, STJD, que a gente vai falar daqui a pouquinho, não é por aí, desabafei, estou preocupadíssimo, porque, não sei assim, Felipe, enfim, na minha época era assim, que fica para o Amarelo, Felipe, enfim, aí aparecia o Tassi Pererê, a Cuca, não vai ser assim não, se tem que ir para cheio de Cuca, isso é Tassi Pererê, há muito tempo, o esporte tem, senão a gente não estava nessa situação, o Tassi Pererê é um menino bom, era moleque, tudinho, para quem não sabe, da minha época, da minha época, a grande maioria aqui, e a Cuca era o bicho do mal, não é? Enfim, gente, eu desabafo, se transpiro aqui, porque eu estou preocupado mesmo, e tenho que botar aqui, porque eu sei que chega aos ouvidos de muita gente, não é? Porra, de fulano de fulano de fulano de fulano de fulano de fulano de fulano, sim, a pia nas costas, não, vamos criticar, vamos tudo, agora essa crítica não é só para gestão, estou fazendo para todo mundo, quem está dentro, quem está fora, quem já foi e quem não é, quem foi e quem não quer ser mais, e quem está fora e quem quer ser, entendesse? Então é por aí, é pau, eu não consigo ficar calado com isso não. Eu não consigo ficar calado com isso não.